Mais um Raciocínios Rápidos, agora a pergunta de Cristiane Chagas, pergunta que foi aí comentada, que foi colocada no Raciocínios Rápidos 142, onde eu abordei a questão de acender vela para o anjo da guarda, guia ou mentou. Se não me falha a memória, há muito tempo que eu fiz esse vídeo, eu falava que acender vela para o anjo da guarda, guia ou mentou. Se a pessoa acha, acredita naquela vela, tem a fé que aquela vela tem o poder, que faça, porque não por conta da vela, não por conta do objeto material, mas por conta da fé da pessoa, do pensamento da pessoa, e aquilo ajuda a pessoa a sintonizar com o alto, a sintonizar com o seu guia espiritual, com o seu anjo da guarda. Não por causa do objeto material, porque o objeto material em si não tem nenhuma influência sobre os espíritos, seja a vela, seja qualquer outra coisa, talismã. Allan Kardec examina isso em O Livro dos Espíritos e não tem nenhum tipo de influência, nenhum tipo de atuação, a questão da vela, a questão do objeto material. Os objetos materiais não afetam os espíritos, não tem influência. O que afeta os espíritos são as vibrações, a autoridade moral e assim por diante. E aí ela pergunta, mas e as águas fluidificadas? E as águas fluidificadas? As águas fluidificadas, na verdade, não são objetos materiais que influenciam os espíritos. As águas fluidificadas são elementos que nos beneficiam, os encarnados. O que é que acontece com a água fluidificada? No caso da água fluidificada, e eu falei que o acendevel é uma espécie de ritual, e que o espiritismo não tem rituais, ele não tem rituais específicos. Rituais no sentido religioso da palavra, no sentido litúrgico da palavra, o espiritismo não tem ritual. Isso é, não tem cerimonial, não tem um ritual específico, orar, sei lá, de joelhos, levantar e sentar na missa, comer a hóstia, peregrinar por determinados locais sagrados, andar de joelho em algum local, cumprir promessa. Esse tipo de coisa não existe no espiritismo. O espiritismo não tem rituais religiosos. Quando se fala em ritual, a gente pode pensar em ritual social. Ritual social, a prática, a prática, não é a doutrina, a prática espírita tem, como qualquer prática. Você vai numa audiência judicial, tem lá o advogado, tem lá o defensor, o defensor público, o advogado de defesa, tem o promotor, tem o ministério público, tem o juiz, e tem um ritual. A hora pra começar é um ritual, a hora pra acabar é um ritual, um ritual social. A hora em que determinada pessoa pega a palavra, então o juiz fala, tem um momento que o juiz fala, tem um momento que o juiz passa a palavra, isso é um ritual. Nesse sentido, o espiritismo, como qualquer prática social, tem um ritual. Melhor dizendo, a prática espírita tem o seu ritual, não é a doutrina, é a prática espírita que tem o seu ritual. Então eu comentei que vela, etc., são rituais religiosos porque acredita que tem um poder naquele objeto. No talismã, na água benta, no exorcismo, no ritual do exorcismo, na cruz, na cruz de metal que o sacerdote anda no pescoço, e assim por diante. Não, o espiritismo não tem um ritual nesse sentido, de que eu preciso fazer algo que é sagrado. Não, não é o ritual, não é orar de olhos fechados, de olhos abertos, botar as mãozinhas espalmadas pra cima, com as palmas pra cima, no joelho, porque aí a gente vai receber o passe. Isso tudo são fantasias e algumas invenções que os espíritas vamos criando e que não tem nenhum fundamento doutrinário, não tem nenhuma base doutrinária. E aí tirar corrente, porque senão a energia não passa. A energia é psíquica, não é energia elétrica que o metal vai impedir de passar. Pelo contrário, o metal transmite energia, energia elétrica, eletricidade. Mas enfim, então o espiritismo não tem ritual. Mas a água fluidificada não é o ritual no sentido aqui social, como nós falamos. A água fluidificada, na verdade, é uma prática que remonta a Jesus e os cristãos, que também sentavam, colocavam um pouco de água e oravam e depois bebiam a água. É uma prática que na Santa Ceia Jesus fez com o pão e com o vinho, abençoou o pão e o vinho, etc. Os espíritos orientam a gente, explicam pra gente que a água, apesar de ser uma substância quimicamente composta, feita de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ainda assim é uma substância relativamente simples e que assimila mais facilmente as vibrações espirituais. Então no momento que a gente coloca uma água, que não é obrigatório, não é um ritual porque não é obrigatório. Todo evangelho a gente tem que ter lá a vasilha de água, a garrafa da... Quantos evangelhos eu fiz em casa que não tinham? Que não tinham? Eu tava com pressa, a gente sentou já no horário. Ah não, hoje eu não pego água não porque estamos com pressa, etc. Ou então alguém esqueceu o responsável da água e não, não vamos voltar não porque já estamos aqui começando o evangelho. Ou então a gente vai pra doutrinária, não necessariamente a gente leva uma água pra ser fluidificada. Água fluidificada não é um ritual obrigatório, mas pode, a gente pode usar água fluidificada que é o quê? A gente coloca uma jarra de água, um copo d'água, etc. E ora, e orando, pede aos bons espíritos fluidos, vibrações bem-fazejas que sejam derramadas na água. A água tem a capacidade de assimilar isso. As pesquisas de um japonês, o doutor Emamoto, eu acho, Esuri Emamoto, eu acho, que pesquisou a molécula da água, que era sensível até às vibrações da música, uma música agressiva, uma música com conteúdo agressivo, violento, exaltado, e uma música suave, a molécula de água era sensível e assimilava as vibrações, né, e assim por diante. Então, e nosso corpo é feito predominantemente de água, então, essas pesquisas, essas investigações confirmam a tese espírita que remonta a Jesus. Colocar um pouco de água, caso a gente queira, no momento que a gente queira, no momento que a gente acha que necessita, que a gente tá com algum problema de saúde, coloca a água, ora, pede os bons espíritos ali para magnetizar, para fluidificar, para envolver em vibrações de saúde, vibrações saudáveis na água, e a gente pode beber. Mas não é uma obrigatoriedade, né, que caracteriza o ritual. Não é uma obrigatoriedade ter água fluidificada em toda a sessão espírita, em toda a reunião espírita. Então, mas é válido, a gente pode, de alguma forma, fazer uso dela a nosso benefício, para o nosso bem e em prol da nossa saúde. Vale a pena a gente criar o hábito, né, de, nas reuniões de oração, de evangelho, de estudo também, ter a nossa água ali, para recebermos saúde, recebermos a misericórdia divina, as bênçãos dos espíritos bons, que nos proporcionam isso, não apenas nas cirurgias mediúnicas, nos fenômenos que a gente adora aí, às vezes, numa água fluidificada. Então, é válido, mas não é um ritual no sentido de uma liturgia estabelecida e que deve ser cumprida automaticamente, que é a característica dos rituais religiosos.